Olá, pessoal. Se você se lembra daquela pergunta, quantos anagramas tem a palavra amor? É um exercício que se usa lá na análise combinatória para começar a falar do princípio recreativo. Vamos lembrar que a gente consegue calcular isso usando o famoso 4 fatorial, né? Então a palavra amor, misturando os seus caracteres, vai produzir 24 anagramas. Mas e se eu quiser ver esses anagramas? É possível fazer isso com o GeoGebra. É só saber que a gente pode também operar com textos. Textos têm comprimento, textos têm uma quantidade de caracteres para compor-los. É isso que a gente vai fazer. A gente vai ver que dá para dividir, que dá para somar esses textos. No GeoGebra, textos são listas, por exemplo. Vamos aqui fazer um assim. Vou clicar no ABC, vou botar T maiúsculo igual para dar um nome para o meu texto e poder fazer alterações no final. Vai lá. Volto aqui no alfabético e vou colocar... No alfabético não, tem que vir nesse especial para pegar as aspas dupla. ABC e eu vou botar a palavra amor. Então vamos com o amor. Quando eu der o enter, ele fica aqui com as aspas mostrando que é texto, palavra amor. Vamos, primeiramente, ver que dá para dividir, separar. Como? Clica nos três pontinhos do teclado, vem procurar e começa a escrever SPL. Tem aqui, ó, split. Vem do inglês de cortar. Seria como dividir. Eu vou dividir, vou cortar o texto T, aí eu venho aqui, ponho vírgula, volto nesse FX e esse comando funciona dando uma outra lista, por isso a gente coloca as chaves, com o texto ou o carácter que eu preciso que separe. Eu quero o espaço que há entre eles. Ora, é um espaço vazio, parece que não tem nada, né? Mas tem, é só a gente vir de novo aqui e botar as aspas duplas. Então ele usou o critério e separou amor em uma lista com A, M, O, R, uma lista de texto. Então, enter. Agora eu consigo operar com isso, ó. Como? Horas. Vamos misturar. Eu quero misturar para gerar os tais anagramas. Mas eu quero fazer isso numa certa quantidade de vezes que me garanta que eu vou ter as 24 separadas. Então, vou clicar nesses três pontinhos e vou fazer um comando sequência, que vai me permitir repetir a operação quantas vezes eu preciso. Escrevo S em Q, toco em sequência, dentro dos parênteses, toco de novo nos pontinhos, vou aqui em cima, vou procurar embaralhar. Ó, MB aparece embaralhar, toco no embaralhar. Quero embaralhar quem? Ah, os elementos dessa lista que está na L1. Então é só vir aqui no ABC, que é o nome da lista L1. Sai ali daquele parênteses. Então essa vai ser a operação que eu vou fazer nessa lista. Dá para operar com mais elementos que não sejam necessariamente pademáticos. E eles têm outro funcionamento. Vamos vendo isso. Embaralhar a L1. Mas eu quero fazer isso várias vezes. Então eu tenho que botar uma vírgula, dizer que tem uma variável aqui para repetir a operação. Então eu vou chamar de i, botar vírgula, de 1 a 500 vezes. Ah, se eu fizer isso 500 vezes, provavelmente eu consigo as 24. Se você não conseguiu, vai de novo. Aumenta aqui de 500, pode testar fazer menos, mas dá para fazer no celular. Dou Enter. Ó, eu tenho 500 elementos dentro dessa lista. E são misturas do A, M, O, R. Mas alguns se repetiram. Então vamos tirar e ficar só com os elementos únicos. Toca aqui, toca nos três pontinhos, vai ali em cima. Começa a procurar por elemento. Ó, começa a aparecer aqui. Clico, toquei, segurei. Aí eu toco em elementos únicos. Elementos únicos da L2. Vou aqui no A, C, L2. E dou Enter. Vamos conferir qual é a quantidade de elementos que tem dentro dessa lista agora. Vamos pliar isso aqui, porque a gente não precisa daquela janela agora. Quantos tem? Vou aqui embaixo, vou procurar, pego o comando Comprimento. Comprimento daquela lista que eu chamei de L2. O software deu o nome de L2. Então, põe aqui da L2. Ah, não, não. Ó, estou errando. Elementos únicos, é a L3. Ah, não tem problema. Ó, está bem aqui assim, apaga. Foi bom para mostrar que a L2 tinha 500. Apaga e põe L3. Tem 24 elementos. Então, se eu trabalhar com os elementos da L3, eu já consigo o que eu quero. Vamos fazer uma outra operação que é possível? Vou aqui olhar. Deixa eu tocar aqui para você interpretar um pouco mais o que eu quero falar. A L3 é uma lista de listas. Então, eu vou pedir a soma para cada elemento dessa lista da L3. Depois é interessante, né? Somar textos é juntá-los. Também é um novo aspecto de trabalhar com a ideia de operação. Vamos fazer isso. Como? Repete a operação somar. E põe o uso do comando sequência. Então, eu vou fazer uma sequência ali dentro, toco nos três pontos, vou procurar e começo a escrever somar. Apareceu? Toco. O que eu quero somar? Os elementos da lista L3. Então, eu preciso de uma variação para que em cada passo pegue um elemento distinto da L3. Então, soma dos elementos da L3 é colocar aqui L3, outro parênteses, e aqui dentro colocar a variação. Então, no primeiro passo ele pega o elemento 1, no segundo passo o elemento 2, e assim sucessivamente. Vou no ABC, põe o I, saio, saio da soma, vírgula, I, que é a variável, então, que precisa mudar, se é substituído pelo comando sequência, indo de, põe uma vírgula, 1 até 24, que você já sabe que é o máximo que ela tem. Olha que coisa bacana. Então, eu já produzi uma lista de textos onde eu posso dizer que eu tenho todos os anagramas dessas 24 possibilidades. Já dá até para apresentar. Eu sei que tem comprimento 24, então, eu vou olhar para essa L4 e vou usar um outro comando agora aqui. Toco ali, toco aqui, vou ali e começo a escrever tabela de texto. Aí ele coloca, tabela de texto. Só que eu quero botar isso em duas colunas. Ah, então toco nesses colunas. Eu quero uma tabela de texto de quê? De parte da lista. Comando parte da lista. Uma coluna vai ser o que eu vou chamar de metade da lista. Então, eu quero parte da lista L4, que é aquela que já está com as letras juntas. L4, ponho uma vírgula indo da posição 1 até a posição 12. Então, aqui dentro da parte da lista é isso que eu digo. Saio aqui para o ladinho, ponho vírgula, minha segunda coluna é o resto dos elementos. Então, eu toco aqui, já está o comando. Parte da lista. Que lista que eu quero a parte? A L4. Põe a minha vírgula, posição 13 até a posição 24. Saio aqui do ladinho, gente. Põe outra vírgula, tá? Para poder ficar mais apresentável na nossa tela. Põe umas aspas, porque a gente vai dar o comando V para que fique na vertical. Então, dentro daquelas aspas eu ponho o V. Então, enter. Pronto. Acabei aqui. Vou fechar essa janela aqui. Vou fechar mais. Segura aqui e levo. Olha a minha tabela de texto. Agora eu vou clicar, vou tocar com o dedo, manter e arrastar para cá. E mostrar de novo a janela da álgebra. Então, olha, a gente produziu rapidinho os anagramas da palavra amor. Podia fazer a discussão junto com a turma e ver quantos são os termos que, de fato, poderiam ser considerados, né? Amor eu sei que para serve. Mora eu sei que serve. Omar é de serve. Não é, gente? Tem mais algum? Ah, tem Maora. Olha, tem Roma. Tem Armo. Tem Moar. Muita gente não sabe, mas Moar é o nome que se dá o dote lá para o pai receber de um noivo lá na tradição hebraico-judaica. Tem mais algum? Ah, tem Ramo. Sabe? Você poderia discutir com as pessoas, né? Ah, a gente está esquecendo o Oram aqui, ó. Produziu os anagramas, mostrando para as pessoas que a gente pode operar, então, né, gente? Tem que pensar um pouquinho nisso. Vou limpar aqui. Vou botar grandinho. Mas a gente pode operar, então, com mais elementos que não sejam só elementos que a gente está acostumado, entes matemáticos, né? Use o computador, produza anagramas. Será que disso daqui não dá para fazer atividade, se discutir, por exemplo, por que é que a gente se preocuparia em misturar caracteres de um texto? Discutir senhas, né? Espero que tenha ficado interessante e até a próxima, meus caros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.